No portão da creche municipal Bemmiquer de Tiradentes, um anúncio avisa que a partir de segunda-feira, dia 5 de outubro, os funcionários entrarão em greve. Professores reivindicam por melhorias salariais. Nós tivemos uma assembleia nesta sexta-feira agora, onde foi decretado pelo sindicato, que é o Sindicute, no qual nós somos filiados, que toda a rede municipal entre agora em estado de greve até hoje. E a partir do dia 5, que é segunda-feira, a greve por tempo indeterminado. Essa greve é diante da situação de negociação que a gente teve com o senhor prefeito Ralf, e até o momento não tivemos sucesso na negociação. Então é reivindicando melhorias para a categoria e valorização profissional desses profissionais que lidam na educação. A greve preocupa pais de toda a cidade, que não sabem qual atitude tomar e onde deixar seus filhos para irem trabalhar. Felizmente, nem sei como que a gente vai fazer, porque foi na última hora, pegou todos nós aqui de surpresa. Eu estou pensando na minha irmã, nas minhas vizinhas, que trabalham, e já estão desesperadas, não sabem com quem vai deixar. Eu já vou ficar com a minha sobrinha, para ajudar a minha irmã, para ela não ficar sem trabalhar. E não tem condição de ficar pagando babá também, porque senão o salário vai tudo para babá, e aí como é que faz? Então, muitas mães estão desesperadas, porque depende da creche para poder deixar as crianças aqui, aquelas que ficam o dia todo, para elas estarem trabalhando. A gente está numa situação complicada, tem mães aqui que ganham apenas um salário mínimo. Não tem como, nem com quem, nem pagar uma babá para deixar seus filhos. E nós estamos realmente a favor das professoras, claro. Aqui é uma creche super bem equipada, nós temos professoras excelentes. A minha filha com três anos sabe todas as letrinhas, então a gente não tem como deixar de apoiar elas. Elas realmente não têm aumento há três anos, ele prometeu isso. Vereadores da cidade histórica se pronunciaram sobre a greve. Pedir ao prefeito que sensibilize, que veja o que pode ser feito para poder resolver o problema dessas professoras, para que a gente possa trazer as nossas crianças e as mães que trabalham, que precisam dessa creche, para que possa ir para o seu trabalho e deixar suas crianças em boas mãos, porque essas professoras são as mães das crianças, são as segundas mães. Se eu deixo meu filho aqui, elas passam a cuidar do meu filho como se fosse eu. Então elas precisam de um salário digno, para poder valorizar o trabalho delas, para se dedicar a essas crianças. É uma situação muito repudiante aqui no nosso município. Nós enfrentamos problemas em vários setores e agora a gente está enfrentando esse problema no setor da educação. Eu vejo a greve por dois lados. Um ponto que a gente tem que ser bem relevante, que é o direito de greve da categoria, já que a categoria não está recebendo um salário digno, merecedor, para poder estar executando essas funções como educadores aqui no nosso município. E nós temos outro ponto da greve, que são os alunos, entre crianças e jovens, que precisam frequentar as creches, as escolas, e que podem sair prejudicados também com uma futura greve dessas. Então eu vejo que o Poder Executivo Municipal, representado pelo prefeito, deve urgentemente negociar a ponto de não prejudicar a categoria, e também não prejudicar os usuários, que são nossos alunos, e que possa beneficiar a todos.